Então, e com ela chegou o Top 5 melhores aplicativos aí pro seu smartphone Android. Exatamente aqueles aplicativos que foram destaques da semana. Eu trago hoje aqui numa super lista pra você, ou melhor, para o seu Android. É isso mesmo, pessoal. Já deixa aquele like pra fortalecer aqui o vídeo. Não custa nada, clica lá no like e seja feliz. E se você é novo por aqui, meu brother, é... Primeira vez aqui, se inscreva aqui no canal, toque no sininho, e depois clica em todas pra você receber meu próximo vídeo que tá saindo e tá, olha... Perfeito. Espero que você veja. Vamos começar então. E o frio? Como que está aí na sua região? Aqui no Paraná, brothers, tá demais. Aqui o frio é tenso demais. Muito, muito frio, cara. Por isso, eu tô trazendo um aplicativo de clima, porque nessa época do ano, bastante pessoas procuram por este aplicativo e ele é um dos melhores no conceito. Tô falando aqui do E.A.O.M. é o nome do aplicativo. Vou abrir aqui pra vocês. Olha só. Ele já vai fazer a localização aqui da minha região, ou seja, da minha cidade, e já vai me passar aqui a minha temperatura local, que é de 9 graus. É, tá complicado. E também, ele já vai me dizer como que tá o tempo lá fora, só poucas nuvens, bacana. Mas não é só isso, o aplicativo é bem mais completo que isso, acredite? É, olha só. Aqui descendo pra baixo, ele vai mostrar a máxima e a mínima para o dia de hoje. No horário, ele vai mostrar o tempo e o clima de cada horário. Se você entrar em detalhes, você vai ter mais detalhes de tudo isso. E não é só a temperatura que ele mostra. Ele vai mostrar também a precipitação, a quilometragem do vento, a pressão do ar, cobertura de nuvens, ponto de orvalho, índice de UV, que eu nem sei o que é isso, ultravioleta? Deve ser. Vai mostrar tudo detalhado aqui pra vocês, conforme você escolher aqui no horário. Legal, né? E ele faz isso também diariamente, né? Só diariamente, aqui você também vai ter todas as informações relacionadas a tempo, a sensação térmica, enfim, a velocidade, a sensação térmica e a temperatura atual dia a dia. Precipitação, aqui você vai ter mapa de tempo, aqui você vai ter o clima atual, todas as informações que você precisa, qualidade do ar, sol e lua, enfim, aqui é o aplicativo de tempo que você precisa ter detalhe. Ele não tem propaganda, não tem anúncio, ele não vai ficar abrindo anúncio como outros aplicativos que você encontra na Play Store. Esse aqui é muito completo. Olha o mapa de tempo que dá hora, brothers. Vou abrir aqui, cara, tá passando, não tá passando demais. Aqui, olha só, você pode escolher a precipitação do seu local. Deixa eu abrir aqui, olha meu local, aqui eu moro em, adivinha onde? Cadê? Aqui, ó, nos pontinhos azuis. Eu moro aqui em Ibaiti, nesse pontinho azul. Alguém de Ibaiti assistindo aí o vídeo, se pronuncie lá nos comentários. Olha só, você vem aqui em precipitação, e aqui você pode mudar a temperatura, tá ok? Pra ver os pontos da temperatura aqui na região. Ponto de orvalho, umidade, pressão, vento, qualquer vento aqui pra vocês terem uma ideia. Olha só a minha região ali, ó. Vou clicar aqui sobre ela e já vai me dar uma informação ali, ó, do vento aqui, né? 13 km por hora. E, cara, super louco o meu aplicativo. Então, se você tá querendo um aplicativo de clima e tempo, escolha esse que é show. Agora eu vou mostrar pra vocês uma launcher super diferente pra você dar uma mudada, uma repaginada aí no seu smartphone. Super legal essa launcher. Se liga só. Olha só que bacana. Já tô com ela aqui. Legal, né? Olha só. Ela me mostra... Ela é assim, cara. A interface dela é assim. Ela é como, digamos assim, ela é plana. Uau, a launcher plana que vai te mostrar uma tela de início plana. Olha só que bacana, brother. Vou abrir aqui. Olha só meus aplicativos onde fica ali. Quando eu quiser abrir algum aplicativo, por exemplo, a câmera, abre ali. Que legal, né? Voltando. Então, eles vão ficar relacionados ali. Aqui eu vou ter... Deixa eu ver aqui. Informações da minha bateria logo abaixo ali da minha memória. Meu relógio vai ficar ali com o dia, vai ficar ali. Aqui os aplicativos mais recentes que eu usei. Eu posso colocar fotos aqui, ó, pra deixar bonito a minha interface. Essas fotos que já vieram com o aplicativo. Mas você pode colocar as suas fotos aí pra dar aquela incrementada. Aqui em cima nós temos calendário. Aqui nós temos citação do dia. Player de música. Enfim, busca do Google. Cara, super legal. Super diferente essa launcher. Olha só. Vou subir aqui os aplicativos. Vão ficar todos relacionados aqui, ó. Tudo bonitinho. Tudo bem legal, cara. Bem diferente essa launcher. Então eu trouxe aqui pra vocês darem uma olhada. O nome dela é Wide. É. Olha só ela aí, ó. As configurações dela você pode decorar o fundo. Decorar da forma que você quiser aqui com essa launcher, entendeu? É muito fácil de usar ela. Aqui em cima ela mostra algumas modelos que você pode estar usando. Cores diferentes, né? Ficam muito legais também. Enfim, uma launcher, pessoal. Olha que bacana, né? Que ficou aí agora. Mudei ali. Só entrei aqui nas configurações, né? E mudei ela. Super show uma launcher pra quem quer dar uma diferenciada. Aí, na tela do smartphone. Por falar em diferenciada, uma coisa que chama total atenção do smartphone. O que é quando você pega o smartphone pela primeira vez? Não é o plano de fundo do smartphone? Olha esse aqui, que louco. Foca aí, câmera. Focou? Olha só esse plano de fundo aí. Ele não tá se movendo? É muito louco. Eu achei muito da hora esse plano de fundo aí, pessoal. Isso aqui é um aplicativo que traz vários planos de fundo, como esse aqui, cara. Que eu vou te mostrar agora. Ele se chama 4D Paralex World Paper. Inclusive, eu trouxe esse aplicativo no TikTok. E se você não me segue no TikTok, segue lá que tem dicas curtas de 30 segundos. Meu link tá aqui na descrição do vídeo. Segue lá, você tá perdendo. Abre aqui o 4D Paralex. E vou mostrar pra vocês como ele funciona. É um aplicativo bem interessante. Que só tem wallpaper que se move. Olha só. Vamos abrir aqui, ó. Ele tem vários. Olha só essa lua. Que bacana o efeito, cara. Eu tô mexendo aqui. Vocês vão ver aí do lado aí, né? Mas olha só essa lua. Olha o efeito que ela pode te dar na sua tela do seu smartphone. Tá vendo aí? Cara, é show de bola isso, cara. Eu adoro esses aplicativos. Aplicativos. Consome bateria, Marcio? Consome bateria, sim. Sim, consome. Mas não muito. Não muito, tá? Pode ficar relax. Olha só. Vários outros papéis de parede. Olha só isso aqui, cara. Você é doido, louco? Que papel de parede irado, ó. Olha isso. Vocês gostam, pessoal? Tem gente que não gosta. Muito louco esse, né? Enfim, tem vários outros aplicativos. Vários outros papéis de parede da... Da Mulher Maravilha. Olha que legal. Tem mais ou mais aqui. Tem vários. Tem tipos abstratos, né? Olha só esse do pôr do sol aqui. O cara com a bike. Olha que lindo, cara. Olha o sol lá no fundo, lá como ficou. Você é doido, cara. Esse fica louco. Quando você quiser, você clica aqui no botão verde. Vai abrir uma propagandinha aqui pra liberar o wallpaper. Infelizmente, acontece. Você assiste a propagandinha ali. Depois, você fecha a propaganda. E você já tem a opção de definir o wallpaper como papel de parede. Vou definir isso aqui, tela inicial. Show de bola. Vamos ver como é que ficou? Se liga aí nesse papel de parede aí. Se liga lá, brother. Olha só. O que vocês acharam? Cê louco. É bom demais. É bom demais. Tá lá o link dele na descrição do vídeo. Assim como o link de todos os outros papéis de parede. Nossa, tô viajando. Assim como o link de todos os outros aplicativos que eu falar aqui, neste vídeo hoje. Próximo. Pessoal, um aplicativo sem anúncios, sem propaganda pra você, que gosta de jogar jogos no smartphone, porém, os seus jogos no seu smartphone travam. O seu jogo no smartphone fecha sozinho. Você tem problemas com os jogos quando você vai jogar no seu smartphone. Então você precisa fazer o quê? Você precisa de uma otimização pra estar jogando determinado jogo. O que que acontece? Esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês, ele se chama Game Buster. Vou abrir ele aqui, ó. Ele é simplesmente isso aqui. Só essa telinha aqui. O que que esse aplicativo faz? Você adiciona um jogo aqui, ó. Clica no maisinho ali e vai adicionar o jogo. Vou adicionar o PES aqui. Bacana. Fecha ali. E vou adicionando os jogos que eu quero que ele faça o trabalho de otimização. Esse aplicativo... O que que é um trabalho de otimização? Explica rapidão aí, Marcio. O trabalho de otimização, quando você usa esse aplicativo aqui, você abre o jogo aqui por dentro do aplicativo. Só clicar no ícone pra abrir o jogo. O que que ele faz? Ele vai fechar todos os aplicativos que trabalham no seu smartphone em segundo plano. Você acha que não tem nenhum aberto. Mas tem assim aplicativos aí trabalhando no segundo plano no seu smartphone. Então ele fecha todos esses aplicativos. Em consequência de aplicativos fechados, o que acontece? Além de você economizar bateria, ele também economiza... O que que seu smartphone economiza? Vamos lá pra aulinha. Economiza memória RAM. E essa memória RAM economizada, ele joga tudo para o jogo que você abrir aqui dentro. Então o que acontece? Seu jogo vai ser otimizado e vai rodar mais leve. Em consequência disso, não vai ter lags, não vai ter travamentos, não vai ter... Não vai fechar sozinho, né? Porque ele tá trabalhando sozinho ali no smartphone. É como você entra na sua casa, você faz o que quiser. Tô sozinho hoje aqui na minha sala, assisto a TV que eu quero, coloco o pé no sofá, faço o que eu quero. Agora quando tem mais gente na sua casa, você faz isso, você fica à vontade de ficar lá no sofá. Ainda mais quando a família é grande, não é verdade? Então aqui o jogo vai ficar sozinho no seu smartphone. Você vai ter total liberdade para jogar ele, otimizando ele aqui. Só abrir o jogo aqui, abrir o jogo, ele já entra otimizado. Simples e fácil. Pessoal, esse aplicativo é um aplicativo educacional. Que você vai aprender a... sabe o quê? Conjugação de verbo. Nossa, Marcio, mas eu não tô na escola, por que você traz esse aplicativo assim, cara? Mas, mano, esse é um aplicativo muito legal. O que você vai aprender, você que tá estudando, é muito importante você conjugar o verbo corretamente, cara. É verdade. Você vai levar para a sua vida inteira, entendeu? E para vocês, quem é pai, quem tem uma criança menor dentro da casa, para ensinar a conjugação do verbo, esse aplicativo é perfeito. Eu vou abrir ele aqui. Olha só, super legal. Não tem propaganda também. Aqui você coloca a palavra que você quer conjugar. Coloca aqui na busca e já era, cara. Ele vai fazer as conjugações aqui para vocês. Já que você é fera aí na conjugação de verbo. É, você é fera. Então, conjuga esse verbo aqui para mim para ver se você é fera. Eu te ajudo. Verbo prover. Eu te ajudo. Eu provejo. Tu provês. Ele provê. Nós. Diga aí. Nós. Verbo prover. Então, pessoal, usa aqui o aplicativo. Eu vou colocar aqui o prover. Olha só. Ele vai me dar aqui, ó, no presente indicativo, né, a conjugação do verbo ali, ó. Nós provemos. Vós provedes. Eles provem. Está aparecendo uma ordem portuguesa esse vídeo aqui hoje. Aí ele tem o subjuntivo e também tem o imperativo. Enfim, um aplicativo para você conjugar verbo aí. É educacional. É família, brother. É família esse aplicativo. Ensino é tudo, pessoal. Tudo que você aprende hoje, você tem que levar consigo para o resto da sua vida, entendeu? Fica aí a ideia para você, meu brother, que não gosta de estudar, que não gosta de ir na escola. Tem que ir, sim. O futuro da nação é você que está aí do outro lado da telinha. Então, não fique só no celular. Faça seu horário de estudo também. Se você tem agora, nessa pandemia, as aulas são online, faça suas aulas direitinhas, suas tarefas. Que você nunca vai se arrepender, entendeu? Nunca vai se arrepender. Porque conhecimento é tudo nessa vida, beleza? Depois você faz as suas aulinhas lá. Pega o celular, entra aqui no canal e assiste os vídeos aí. Firmão? Já era, então? Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito agradecido de vocês me acompanharem até agora no vídeo. Um prazer muito grande estar aqui com você, dividindo seu tempo. Muito bom mesmo. Hoje estava rolando aqui o Mortal Kombat. Eu sou fã desse jogo, pessoal. Fã demais do Mortal Kombat 2. Olha se é louco, mano. Samsung vs Scorpion. Pessoal, até o próximo vídeo. Deixe seu like. Fique feliz sempre. E claro, com Deus no coração. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! 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 Fui!